Boletim Web Rádio Verdão, escrito e falado por mim, Hamilton Efizema. Antes de tudo, inscreva-se no canal da Web Rádio Verdão, inscreva-se no canal de cortes da Web Rádio Verdão e, se possível, seja membro. Lembrando que esses programas é um oferecimento de centauro.com.br, utilize o cupom WEB10 e ganhe 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro. Também, UltraGate, você precisa de um gateway de pagamento? UltraGate.com.br, CG Solution, chega, não deixe seus dados jogados. Lei Geral de Proteção de Dados é com a CG Solution e Scorpion Info.com.br. Seu computador está meio lento, ele tem apenas uma vaga lembrança, então leve na Scorpion Info.com.br. Vamos falar hoje aí no boletim Pedro Lima. Pedro Lima, que vai fechar com o Norton, acho que é assim que o nome lá do time da Inglaterra, ele vai embora do Brasil, ele vai ficar um ano emprestado lá e, para isso, ele tem que renovar o contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025, para daqui, quando ele voltar, o Palmeiras ainda ter tempo para acertar os contratos dele e não ficar livre, né, para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Por que o Pedro Lima vai embora? Porque, segundo a comissão técnica, onde o local que o Pedro Lima joga, tem Zé Rafael, Menino, Rios, Jailson e Fabinho. Sim, não torçam o nariz, mas tem. E ele está, ele é o último dessa cadeia alimentar, ele está chegando agora e o Abel Ferreira não quer, não é que, não dá para utilizar ele agora. E se ele ser subutilizado no Palmeiras, é melhor que ele vá para um clube onde ele vá jogar mais, criar mais experiência e aí voltar para o Palmeiras. Bom, tem dois problemas aí. Um, será que ele vai voltar? Porque se esse moleque jogar, o dia que ele está jogando no Sub-20, os ingleses vão ficar apaixonados por ele. Então, capaz que ele não volte mais. Outro, se ele voltar, como ele vai voltar? Vai voltar mais experiente, jogando em outra posição, jogando de outro jeito? Isso a gente só vai saber daqui a um ano. O Palmeiras está fazendo outro contrato com ele, aumentando a multa recisória, porque se ele for ficar na Inglaterra, os caras vão ter que pagar um din-din. Ontem o Claudio Hitch falou uma coisa que é verdade. Aqui a gente, vamos transferir em dinheiros. O Palmeiras, por exemplo, paga 20 dinheiros para ele aqui. O 20 dinheiros, que é o real nosso, e 20 dinheiros, que é a Libra Esterlina lá, é seis vezes mais, né? Então, isso pode deixar o menino feliz da vida e não querer voltar mais. Se não voltar, vai ser uma grande perca pelo que a gente vê ele jogando hoje, atualmente. Tomara que ele vá, crie experiência e volte para o Verdão, para deixar a gente um pouco mais feliz e contente. Eu torço para o Pedro Lima, um grande jogador. Ele não joga na final contra o Flamengo, do combate brasileiro, mas o Kevin e alguns meninos que estão no profissional vão jogar esse jogo aí na final. Então, vai dar um equilíbrio no Palmeiras. Tomara que a gente fature mais um título aí no Sub-20. Ai, ai, que saudade. Já estou com saudade do Pedro Lima. Campeonato Brasileiro. Você acha difícil o Palmeiras ser campeão? Eu também acho. Mas em 2018 tiramos oito pontos do São Paulo e fomos campeões. O que o Palmeiras precisa fazer? Precisa fazer a mesma coisa que fez em 2018. Fazer 47 pontos. Se fizer 47 pontos, a chance da gente ser campeão é muito grande. É gigantesca. Então, que aí soma-se faz 80 pontos e com 80 pontos o time é campeão. Aliás, um time com 75 pontos já tem uma chance enorme de ser campeão, já que nenhum vice-campeão fez 75 pontos no Brasil desde que tenha 20 clubes, desde 2006 é 20 clubes na primeira divisão. Então, o Palmeiras tem que secar o Botafogo? Óbvio que sim, o Botafogo está disparadíssimo na frente. O Botafogo tem que fazer uma campanha mediana, uma campanha de sétimo, oitavo lugar. E o Palmeiras tem que fazer uma campanha exata, exata, que o Botafogo fez até agora. 47 pontos. Fizer 44, tem que torcer um pouco a mais, uns tropeços a mais no Botafogo. E o Botafogo não está com um cara que quer ficar tropeçando. Ainda mais porque o Botafogo joga lá no tapetinho. No tapetinho o campo é bom, a bola rola e eles têm um time veloz e compacto. Campo bom, time veloz, compacto, é difícil ser batido no seu campo. Então, o que a gente tem que torcer é para o Palmeiras fazer um segundo turno quase que perfeito. Quase que perfeito. Perdendo no máximo 10 pontos aí nesse segundo turno. Dos 57 possíveis, fazer pelo menos uns 47 para a gente ter uma chance aí de levantar esse caneco. Acho que dá tudo certo. Bom, se o brasileiro está complicado, eu acho que a Libertadores de América não é que esteja mais fácil, porque o Libertadores nunca é fácil. Mas está um caminho mais curto, né? Afinal de contas, para chegar na final, são quatro jogos. O Palmeiras precisa marcar três gols, um gol em cada jogo e não tomar nenhum. Se o Palmeiras não tomar nenhum gol e marcar três gols, o Palmeiras estará na final da Libertadores. Olha, o Palmeiras está se pondo um time muito bom na defesa. É a terceira melhor defesa do Brasileirão. E não custa nada ser a primeira defesa do campeonato da Libertadores. Torço por isso, né? Torço para que ele não tome gol e a gente consiga fazer gols aí na Libertadores. Então, o boletim fica por aqui. É a Vante Palestra. Hoje, não esqueçam, pelo amor de Deus, hoje tem Julinho Ragazzi na live de quinta. Ele é um historiador palmeirense. Vamos aprender sobre o Palmeiras na semana que o Palmeiras comemora aí mais um ano de vida, né? Vai ter hoje, dia 17, no live de quinta e dia 24 vai ter também o complemento dessa aula de história de futebol. Aula de futebol do Palmeiras. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Avante Palestra às 14 horas. Tenho boa tarde, Verdão. Tchau, tchau.